Já sentiste vontade de me beijar? Essas perguntas desta hora? Assim? É só a luz do dia. É só a luz do dia. Sei lá... Essas perguntas difíceis. Acho que estamos a levar as coisas com leveza. Acho que estamos a respeitar acima de tudo o espaço um do outro. Estamos cada vez a ficar mais íntimos. Acima de tudo, pronto, és uma rapariga extremamente bonita. Acho que não há como dizer que não tive vontade de te beijar. Não tenho pressa. E quando tiver que acontecer, acontecerá. Então, e tu? Eu acho que estamos dando prioridade em se conhecer. Porque como essa experiência é essa, um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas, e não queremos nos deixar levar. É óbvio que tivemos uma atração, tivemos uma química. Desde o primeiro dia, mostramos que temos uma conexão. Só que estamos respeitando o tempo de nos conhecer o suficiente e deixar as coisas rolar da forma que tem que ser. Tchau! 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 Tchau!